Oi pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que a gente já conhece, mas que nesse momento da pandemia, ele está sendo muito mais falado, que é a questão da imunidade. Hoje eu estou aqui ao lado do Luiz Leandro, ele que é personal, para conversar sobre esse assunto. A imunidade hoje, ela pode ser adquirida no exercício físico. Então muita gente às vezes recorre a um remédio, a outras substâncias e acaba esquecendo desse detalhe. Por isso o Luiz vai explicar um pouco para a gente sobre esse assunto. Luiz, seja bem-vindo ao AssiCity. Legal Matheus, prazer, é um prazer estar com vocês aqui. E vamos lá, é um tema bem interessante hoje, porque o que é imunidade? O pessoal fica recorrendo a fármacos e tem uma coisa muito mais natural e saudável, que é a atividade física. A imunidade, ela vem a grosso modo de duas formas, inata, você nasce com ela, e adquirida. A inata, rapidamente, vamos dizer assim, a primeira linha de defesa, ela não evolui, ela vai continuar igual o resto da vida, que é o pele, mucosa, saliva, a imunoglobina que fica na saliva, na mucosa. É a primeira linha de defesa, vai ficar com você pra sempre ali. E a inata, adquirida, é os linfócitos, que vamos colocar assim, que é a elite da nossa defesa do corpo. E essa que é interessante, porque você pode melhorar ela. Ela aprende, ela evolui, e ela fica cada vez mais forte conforme o contato com os patógenos. Como que faz pra melhorar hoje a imunidade nessa questão das vias respiratórias? Legal, legal, Matheus. Hoje em dia tá bem interessante essa pergunta, que esse negócio de Covid, o principal ataque nele é nas vias respiratórias. O melhor exercício, um dos, ou o melhor exercício pra trabalhar a imunidade respiratória é o aeróbico. O aeróbico, ele vai melhorar você em vários fatores. Entre eles, acho que vamos colocar assim, os três principais. O primeiro seria a imunidade bactericida dele, porque ele vai aumentar o número de imunoglobina na saliva e na mucosa, que vai ajudar na proteção. E saliva, mucosa, boca, nariz, é a primeira via de entrada dos patógenos. A segunda é a força que ele dá pulmonar elástica e de trabalho do pulmão. A pessoa que é sedentária, detalhe esse, que sedentário hoje é considerado três meses parado. Se você faz mais de três meses que tá parado, já é um sedentário. Sinto muito. Mas então, a pessoa que é sedentária, ela tem o pulmão, falando assim, grosso modo de novo, ele tem um pulmão rígido, duro, não tem tanta elasticidade, não tem tanta capacidade respiratória, de trabalho respiratório. No aeróbico, vai melhorar tudo isso. Vai melhorar a elasticidade do pulmão, a capacidade de absorção, de inflar dele, vai melhorar muito isso. E, consequentemente, os seus anticorpos vão melhorar a sua imunidade e a sua capacidade respiratória. Principalmente se você pega o Covid, vai te ajudar também a ficar um pouquinho menos ofegante, menos essas dificuldades de respiração. Luiz, o que faz hoje aumentar ou diminuir a imunidade? Legal, Matheus. Isso é interessante porque diminuir a imunidade, o que vai... A primeira coisa básica, o básico de tudo, é a higiene. Então, você lavar as mãos, tomar o seu banho, ter a sua higiene pessoal diariamente, vai melhorar a sua imunidade. Deixando de fazer isso, principalmente no frio agora, tem que tomar banho, não adianta. Tem que melhorar a sua higiene para manter a sua imunidade legal. E o segundo item, que é bem interessante, bem mais amplo, é... A sua imunidade pode abaixar com a parte psicológica e fisiológica. O estresse, por exemplo, muito estresse abaixa. Um trauma, alguma coisa, um choque muito grande pode abaixar a sua imunidade. E uma má alimentação. Hoje em dia está difícil a alimentação. Alimentação rica em gordura e açúcar acaba com a imunidade. E principalmente o sono. Muito se fala do sono, mas o adulto precisa de oito horas de sono. Tem gente que dorme menos, dorme seis horas. Não, eu estou bem, eu estou bem. Você parece que está bem, mas daqui uma semana vai refletir. Não tem como. Você pode parecer bem agora, mas você precisa de oito horas de sono. E o duro que não é acumulativo. A falta do sono acaba com a imunidade. Então, são itens interessantes para se manter. Alimentação, um sono e a sua higiene. Manter os protocolos de saúde agora que as autoridades estão pedindo. É imprescindível para manter a sua imunidade legal. Luiz, hoje nessa questão da pandemia, nós estamos aí se encaixando em três grupos. Aqueles que talvez não pegaram Covid. Aqueles que pegaram. E aqueles também que estão saindo dessa fase. Que se infectaram, mas já estão se recuperando. Na questão da atividade física, como proceder em cada uma delas? Nossa, muito legal isso aí, hein? A pessoa que não pegou Covid, ela vai manter tudo o que a gente conversou até agora. Vai começar, se ela não já começou, uma atividade física. Isso é crucial. Então, já começou a atividade física, mantém uma vida saudável. Legal. Vai ajudar, talvez, a ela ficar mais resistente ao Covid. Ou, se ela pegar, ter uns sintomas um pouco menores. Legal. Se a pessoa está com Covid, aí que está. Os que estão, os que têm Covid, estão com Covid, com sintomas mais amenos. Eu recomendo o quê? Uma atividade leve. Se você já faz atividade física, reduz, faz uma atividade leve. No máximo, moderada, conforme o seu desempenho. Depende do grau. Às vezes, tem gente que a gente fica sabendo que pegou o Covid e não sentiu nada. Legal. Mas, reduz aí, tal. Faz uma atividade leve, perfeito. E a pessoa que está grave, aí não tem como. É repouso mesmo. O que as autoridades médicas recomendam, tá? Repouso, a sua recuperação. Como não pode sair de casa em nenhuma das hipóteses, nem se você está bem ou mal, tem que ficar isolado. Essa atividade que eu falo leve, uma esteira dentro de casa, uma ergométrica, alguma coisa mais restrita no seu ambiente para fazer. Agora, está grave? A pessoa vai ficar muito tempo internada? Aí, sim, é o problema. Que entra nos que se recuperaram do Covid. Aí, é uma coisa interessante, Matheus, porque a pessoa... É bem sério isso. Você tem que procurar um profissional capacitado, não só na educação física, um profissional capacitado que estudou sobre trabalhar com pessoas em recuperação de Covid. Não existe uma regra, um protocolo, porque é tudo muito novo. Mas existem umas linhas de treino que a gente tem que seguir. Umas linhas bem interessantes, ó. Você conversar com o seu aluno, com o seu paciente, sobre o que ele tem de sintoma. O que ele acarretou no pós-Covid. Se ele está com um colateral de falta de arde, ou então uma baixa resistência. Então, você conversa com ele e faz um treino específico dentro do que ele precisa. Se a pessoa ficou muito tempo internada, às vezes ela ficou mal mesmo, uma semana, 10, 15 dias deitada, o que acontece? Você não pode chegar direto e fazer o aeróbico, que é o interessante para a imunidade. Você vai ter... Ela vai perder força muscular, elasticidade, ela vai perder equilíbrio, coordenação. Então, você tem que trabalhar tudo isso antes, avaliar, para ver o que está pior nela. Trabalhar isso para depois chegar no aeróbico. Então, por isso que é um profissional capacitado. Tem que procurar, e é sério, tem que fazer uma atividade no pós-Covid. É muito importante. Luiz, hoje como está cheio de médico em casa, querendo entender um pouco com o Dr. Google, as pessoas, às vezes, acabam também procurando na internet exercícios para fazer sozinho em casa ou na academia. Até como e quando eu posso com isso e o quanto isso também não vai me afetar, né? Nossa, muito legal essa pergunta, Matheus. Por quê? Porque eu vou te contar um breve caso, bem interessante. Tem um estudo feito em mais de 50 países, tá? Que pegou mais de 3.700, 3.800 pessoas, não me recordo o número exato de pessoas. Que eles fizeram um acompanhamento em todas essas pessoas durante sete meses após elas terem se recuperado do Covid. Então, o que mostrou para a gente isso? Muito legal. Existem 206 colaterais que o Covid pode causar na pessoa. 206. Desses 206, 65 são os mais comuns. E olha que interessante. 92% das pessoas que se recuperaram do Covid vão ter pelo menos 6 colaterais. Pode ser que elas não tenham nenhum? Pode. Mas 92% dessas 3.800 pessoas acompanhadas tiveram pelo menos 6 colaterais. Aí que entra o profissional. Esse negócio de pegar treinos na internet. É muito importante você não ir pela massa. Um treino que você viu na internet para um X, para um fulano, às vezes não é bom para você. É bom para ele, mas não para você. Por isso que tem que ter o profissional. Isso até sem Covid. Agora, com o Covid é pior. Por quê? Porque o profissional vai ter que ter capacidade. Ele vai ter que ser capacitado para conversar com você. Fazer uma anamnese completa, séria. Para ver quais desses sintomas você tem. Qual que você tem. Se é intensidade moderada, intensidade leve ou intensidade grave. Porque se o aluno X está com 4 ou 5 sintomas, o Y pode estar com 4 ou 5 também iguais, parecidos ou diferentes. Então você tem que trabalhar em cima disso, fazer um treino específico para esse aluno, para mesclar o que ele precisa e o que ele quer. E isso é só um profissional que vai conseguir. Exige bastante estudo e treino para ter esse cuidado com o aluno. Porque o profissional de educação física, as pessoas não percebem, a gente está lidando com a vida da pessoa também. Eu posso prejudicar essa pessoa por muitos anos, talvez para sempre, se eu passar um exercício errado. Principalmente agora que ele está debilitado, no pós-Covid. Então é bem interessante você não fazer isso. Você pode até pegar uma ideia. Eu vim na internet falar com o seu profissional para ver se ele dá para aplicar com você ou não. Nem sempre que aquilo que a gente vê serve para a gente. Não vai eu querer pegar 50 quilos logo de cara na academia. Haja pulmão, né? Haja pulmão, entendeu? Não pode. Você até pode conseguir de cara, mas vai carretar alguns problemas aí. Então não é legal. Tá certo. Luiz, obrigado pelas suas explicações aqui para a gente. E se você tem alguma dúvida, procure aí um personal, alguém que possa, um profissional de educação física, que possa te ajudar ainda mais com a sua saúde, né? Muito legal. Parabéns aí e vamos fazer atividade, pessoal. Sucos Life, mais vitamina C para o seu dia. Avenida Dom Antônio, 436. Frangos, feito na hora é mais gostoso. 3, 3, 2, 4, 35, 40. Chechel, bombas, compressores e ferramentas. Avenida Davi Passarinho, 1299. RP Motos, peças, acessórios e manutenção. José Nogueira Marmontel, 9, 2, 6. Tal Cantina do Alemão, o melhor almoço e jantar da cidade. 3, 3, 2, 4, 14, 49. Jambeste Cabeleireiros, o novo conceito em salão de beleza. Rua Palmares, 5, 9, 1. Lanches, pastéis e hot dogs do Cezinha. 18, 9, 9, 6, 8, 0, 21, 34. Escola de Futebol do Flamengo, agende sua aula experimental. 18, 9, 9, 6, 8, 7, 4, 8, 9, 4. E TecnoSol, deixe o sol pagar sua conta de luz. 18, 9, 9, 6, 7, 7, 6, 5, 27.